A CIDADE NO BRASIL A César Cielo agora tem dois novos talentos na arbitragem. Vinícius Furlan apitou a final da Copa São Paulo Júnior e clássicos pelo Paulistão. Rafael Claus teve a responsabilidade de mediar a semifinal entre São Paulo e Santos e chegou ao ponto mais alto. Foi escolhido o melhor árbitro do campeonato. Os dois começaram a jogar futebol juntos e se conhecem desde pequeno. Desde os 8, 9 anos de idade a gente sempre se enfrentava nos campeonatos Fraldinha, Pré-Mirim. Aí quando jogamos junto na equipe do União Barbarense, nossa amizade sempre foi muito intensa. Considero ele como um irmão e até mesmo porque eu entrei na arbitragem através dele. Desde sempre a gente tem esse negócio de competir, de um tentar ganhar no outro, seja no futebol, no futebol, no videogame. Inclusive no videogame ele continua sendo meu freguês e assim isso nos auxilia muito na arbitragem, sabe? Um sempre ajudando o outro, tanto na hora do treinamento físico, técnico, nas partidas, na hora de um analisar, comentar a partida do outro. Pela cidade o reconhecimento já aparece. O presidente deste clube, que os dois frequentam desde criança, é só elogios. Pra nós é uma grande alegria e se você tem em seu quadro pessoas como ambos, como os dois árbitros, é motivo de satisfação. Idôneos, pessoas de família, pessoas comportadas, meninos bons e que vão ter um futuro maior ainda. A população fantástica, cara, de Santa Bárbara do Oeste, onde nos encontram assim, nos dão os parabéns, nos elogiam. E a gente tem muito orgulho assim de dizer que somos barbarenses, somos aqui de Santa Bárbara e representar essa região aqui maravilhosa. Mas tem aquela máxima que todo árbitro é um jogador fracassado. Será que eles são bons com a bola no pé? Com a palavra, André Cruz, ex-zagueiro da seleção brasileira. A gente sabe em jogar sim, a gente sabe em jogar. Inclusive eu sou a contratação do time aqui do Vinícius no clube, né? Ano passado tirei eles da fila, depois de não sei quantos anos sem ganhar um título aqui no clube. Então com a minha chegada nós voltamos a vencer. É, mas a barreira de jogadores ficou pra trás. A missão deles agora é não errar no comando dos jogos. Mas e os xingamentos, hein? O foco é tão grande, cara, que você presta atenção apenas na jogada. Mas é lógico que quando tem um alvoroço da torcida, a gente nota. Não consegue identificar assim uma única pessoa falando, mas o aumento do volume do estádio. Mas tem aquela velha máxima, né, que todo torcedor é irmão do árbitro. A vida do árbitro é dura, pressão por todos os lados e o rótulo de vilão. Adjetivo que eles lutam para desassociar da profissão. Acabado a partida, a gente volta para a família, volta para o nosso trabalho. Nós temos aí pessoas que a gente convive. Então é uma rapaziada super do bem. É um pessoal, é... Todo mundo tem o seu trabalho fora da arbitragem. E claro que a gente não podia esquecer da pessoa mais famosa, a mãe do juiz. Dona Neuza tem uma alternativa para todo esse carinho que os torcedores têm por ela. São duas mães, né? Uma que fica e uma que vai. Faz parte do jogo, né? Bom, mãe é mãe, né? Principalmente na hora de avaliar o filho. A minha mãe, nos jogos, ela sempre assiste com um caderno. Ela anota tudo que o narrador ou comentarista fala. Só que às vezes eu assisto o jogo na sequência e eu noto que tudo que foi de positivo, a meu respeito, ela meio que dá uma aumentada. Tudo que foi de negativo, ou ela não escreve, ou ela escreve bem mais suave. É uma historinha dela. Coisa de mãe. É, então. Então... O que é que você acha que o que é que você acha que o que é que é que você acha que é que é que você acha que é que você acha que é que é que você acha que é que você acha que é que é que você acha 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 que você acha que é que você acha que é que você acha que é que você acha que você acha que você acha que é que você acha que você acha que você acha que é que você acha que você acha que você acha que é que você acha 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 que é que você acha 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 que é que você acha 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 que você acha